Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do HR-V norte-americano que terá motor 2.0 do Civic e esse carro vai estar aqui no Brasil em 2023. Então, por isso, estou comentando aqui sobre ele, tá? Mas antes de qualquer coisa, antes de comentar tudo sobre esse carro, eu tenho que pedir para vocês deixarem o seu like e se inscreverem no canal, tá? Padrão de todo youtuber pedir isso. Estou pegando a notícia da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo. E outra, quer adquirir um carro semi-novo e está com medo do seu histórico, quer ter informações a mais, né? Antes de comprar, olho no carro, você pode ir na descrição do vídeo, tá? O primeiro link e fazer uma consulta em relação ao histórico. Se já passou por leilão, se o sinistro dele, enfim. Todas as informações, se está devendo, se tem financiamento ainda, essas coisas, tá? Que é muito importante antes de adquirir um carro como esse, né? Ou carro em geral. Enfim, vamos lá falar do HR-V agora para vocês. Documentos de homologação nos Estados Unidos confirma uma das motorizações para o SUV médio. Vamos lá. Confirmado para chegar ao Brasil em 2023, com outro nome, né? O Honda HR-V feito para os Estados Unidos ainda não teve muitos detalhes revelados. A fabricante diz apenas que tem a plataforma do Civic e que será maior. Então, faz sentido esperar que compartilhe muitas coisas do sedan médio, né? De fato, é o que acontecerá, pois documentos de homologação nos Estados Unidos adiantam que o SUV terá o mesmo motor 2.0 aspirado do Civic. Os documentos são da CARB, que é a California Air Resource Board, que é o órgão do governo estadual que regula as emissões de poluentes na Califórnia. O banco de dados já mostra o novo Honda HR-V para os Estados Unidos com tração dianteira e integral, sempre com motor 2.0. Não há qualquer informação sobre o desempenho do motor, mas espera-se que não mude muito em relação ao Civic, que tem aí seus 160 cavalos de potência, o que já significa uma melhoria em relação ao HR-V anterior, que usava um motor 1.8 de 143 cavalos. Então, já temos uma novidade por aí, né? Curiosamente, o banco de dados não fala nada sobre uma segunda motorização para o HR-V. A Honda já indicou que terá um sistema híbrido que será oferecido na Europa e que deve ser o mesmo 2.0 que estará sob o capô do Civic em breve, entregando aí seus 184 cavalos de potência combinada. É possível que este motor chegue em outro momento lá para os Estados Unidos, visto que a fabricante tem apontado muito na eletrificação, mas esperando pouco para não roubar o espaço do Civic híbrido, né? E aqui a gente já sabe que SUV acaba roubando muitas vendas em relação aos sedãs, principalmente hoje em dia, realmente os SUV estão dominando o mundo. Pela estratégia da Honda para mostrar suas novidades nos Estados Unidos, veremos mais sobre o HR-V nos próximos meses, com pequenas informações reveladas aos poucos. A fabricante não revelou qualquer especificação até o momento, escondendo o tamanho, motores e até mesmo as tecnologias que estarão no SUV médio. Este novo Honda HR-V será vendido também aqui no Brasil, mas com outro nome, tá? Assim como será na Europa. Irá complementar a oferta dos SUVs aí da marca no país, vindo portado da América do Norte. A fábrica, a fabricante, perdão, ainda não disse se será produzido nos Estados Unidos ou no Canadá. A única coisa confirmada em relação ao lançamento por aqui é que chegará em 2023, tá? Então a gente não sabe nada em relação ao carro, basicamente, só temos essas imagens e o que eu falei, né, durante o vídeo. E que vai ser lançado em 2023, ponto. E é esse motor 2.0, que não sabemos se vai ser o único ou se vai ser realmente um dos motores, né? Vamos ficar de olho. Enfim, tendo novidade, eu vou trazer aqui pra vocês, beleza? Mas é muito importante que vocês deixem o like e se inscrevam no canal, tá? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixem aquela força. Valeu, falou e até mais.